Você vai conhecer agora uma história de força de vontade e garra, um jovem de 22 anos que trabalha como gari em Governador Valadares, mas se destaca no atletismo aqui na região. Edson Henrique já acumula troféus e busca ir cada dia mais longe. O jovem da cidade de Pescador, no Vale do Rio Doce, veio para Governador Valadares em 2020. A história no mundo do atletismo começou em 2016, quando Edson Henrique Batista Coelho ainda tinha 16 anos. De lá para cá, foram muitas competições e cada uma delas um desafio para ele. Além de se dedicar ao esporte, o rapaz, hoje com 22 anos, trabalha como gari. Mas conta aí, como é lidar com essas duas jornadas? É bem puxado, é uma divisão bem cautelosa em conciliar o atletismo com o trabalho que eu exerço, que é o de gari, que é um serviço bem desgastante, que também ajuda e ao mesmo tempo atrapalha a gente também, devido ao cansaço físico, machucar, lesão. Então a gente precisa ter os devidos cuidados para fazer essa conciliação. Mas ao mais tem um lado bom, a gente tem uma resistência maior, tem força, que ajuda também dentro das pistas. Com a vida cheia de sonhos, o jovem tentou ingressar no futebol e nas artes marciais. Porém, se encontrou no atletismo, mais especificamente na corrida. No mesmo ano em que participou de uma corrida em Pescador, também competiu em Governador Valadares. Eu já tinha meus 15 para 16 anos, quando eu participei da primeira corrida na minha cidade, que teve lá. Aí assim eu consegui me destacar da cidade, ser o campeão da cidade. Aí a partir desse momento que eu comecei a ter um objetivo na minha vida ao lado do atletismo. De lá para cá eu comecei a treinar, conheci o meu técnico que hoje está comigo até hoje. Ele me ajudou, estou aqui graças a ele, desenvolvi, melhorei bastante através dele. E sempre busquei ter objetivos, foco, para estar sempre buscando as melhores posições. O treinador do jovem é o Heraldo. O técnico o conheceu na competição em Pescador. Heraldo viu um potencial em Edson no mundo do atletismo. Agora ele realiza os treinamentos de rotina e, claro, o prepara para as futuras competições. A gente faz uma planilha de treinamento, que é um treinamento sobre fartlek, para ele pegar força e velocidade nas competições. Nesses anos, o Edson conseguiu alguns troféus. Ele ficou em primeiro lugar em uma competição realizada em Teoflotone, na categoria masculina da região. Na cidade de Jordânia, ocupou o quinto lugar, correndo 16 quilômetros. Já na corrida de fogo em Governador Valadares, o jovem também alcançou o primeiro lugar, correndo 10 quilômetros. Mas ele almeja chegar mais longe. Eu vou buscar ser campeão, sim, se Deus quiser. Mas para isso também vai treinar bastante, né? Demais. Treinar e treinar muito. Porque não é fácil, não. Conciliar o trabalho e o atletismo não é uma tarefa fácil. A rotina ajuda no condicionamento físico do atleta. O cansaço é grande, mas a vontade de vencer e a dedicação são bem maiores. E esses são os focos que o Edson tem. Além de ter passado em várias cidades mineiras, o jovem competiu também no Rio de Janeiro. Edson já tem um desafio para este fim de semana, uma competição na cidade de Itambacuri. E... 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 E...